O homem triste nem sempre chora, aumenta o volume e comemora A realidade é que eu faço um fato, no culturou só do grão mais alto Um pouco mais raro que a palanca, mergulho do zero, garra branca Perco o dinheiro, já que eu sou o vencedor, não podemos perder a fé O adulto utiliza a consciência, ninguém duvida a voz da experiência Invejoso, não gosto do que é nosso, queremos ver no fundo do poço Prefiro me sentir isolado, que fica mal acompanhado Eu falo tudo aquilo que eu penso, porque todo mundo tem o preço O rei da ruta, com a sua espada, fez liberdade Eu com essa voz, não grito a saudade, chego e grito bem alto Meu nome, com duro estilo, com mata fome, faço apressado Com o clube, o lento não como a voz de ouro Voz de ouro Vamos a facalhar Quem tem sede? Vamos a facalhar Garra branca? Vamos a facalhar Jean Patrick? Vamos a facalhar Monta a noite? Vamos a facalhar E eu conto a chique? Vamos a facalhar Cento anão? Vamos a facalhar Que tu pensei? Vamos a facalhar Antes da paz houve uma guerra Depois do céu, dois fez a terra Mas o que vem depois do futuro Antes da luz nós temos o escuro O sim e o não A diferença traz o ninhão Me preocupo com aquilo que eu falo Do hoje em diante, Angola e São Paulo Nunca me sinto incomodado Olho pra frente, esqueço o passado Me respeitem, me chamem de chefe O nosso estilo começa com o F Evolução dia após dia Tardam mais cedo na portaria Maturidade, rimas e voz Nem todos vão cantar como nós Nasce só o grito, se atudila O dia cheio, noite tranquila Canto com o duro e me sinto bem Porque quem trabalha e mata a fome Nunca comerá o pão de ninguém Pão de ninguém Vamos a facalhar Antes de tudo pago a promessa Vamos meter as cartas na mesa Porque quem espera um dia alcança Quem coro pro gosto não se canta Coro bonito, quem não deseja Um bom padre morre pela igreja Na oração, sinal tá cruz No fim do ponto é sempre uma luz Família, seja minha nova liga A primeira impressão é que eu fico Nunca me iludo com Toto Olhoto Já viram rasgado a rir o roto Canto por duro, alegro que estou As garra breca com pouca de pão Querem sabotar a minha vaga Quando não a lenha o fogo apaga Mas a falta que o Rodman faz Eu fazer o tempo voltar atrás Vamos a facalhar Vamos a facalhar Vamos a facalhar Vamos a facalhar Crack desde o tempo do caúca Deus ajuda quem cedo madruga Pego no mic, vou vultar todo Encaro a vida no mar de rosa Vendo o coração tudo que eu penso Pensou aqui eu devo o meu sucesso Um homem coberto de humildade Ensina o certo e fala pesado Presente nos bons e mau momento E acredita no nosso talento O bom filho volta pro cumbico Já ninguém tira o meu contatinho Tenho a vitória depois da luta Canto pra quem tá na minha escuta O que eu não vejo eu não posso crer Muitos foram salvos pela fé Tiraram o God do nosso seio Voltaram a lhe ver e se ainda creio De braço aberto o God do despeiro Um bom amigo, um bom companheiro Impossível me sentir sozinho Com garra branca e o bigodinho Vamos a facalhar Vamos a facalhar E quem adormece a onda lhe leva